Gente, eu já vou começar esse vídeo já mostrando o resultado, porque tem gente que não tem paciência, igual eu. Eu já pego, já vou pra frente do vídeo pra ver o resultado. Então, se você quer ver o resultado, é isso. Vou começar mostrando o resultado. Se você quiser ver o processo, eu vou postar logo em seguida, mas a princípio eu já vou falar os resultados. Então, gente, eu nem sei o que falar. Olha os cabelos. Eu vi que assim, pintou um pouquinho aqui em cima. Eu tirei uma foto na luz, vou botar aí agora pra vocês verem. Deu sim uma, assim, sabe? Deu uma vermelhada aqui e deu uma escurecida aqui nas pontas. Mas, gente, olha meu cabelo. Meu cabelo não é bom, não. Assim, quando a gente fala que é bom, mas ele tava desidratado. Quando eu falo que não é bom, no sentido dele tá desidratado. Mas, olha isso aqui. Gente, Eu pintei a primeira vez e aí, quando eu fui pentear, eu vi que ele tava muito difícil de pentear. Aí, eu achei que é porque eu não tinha lavado direito, não tinha tirado a tinta direita do cabelo. Então, aí, eu achei que eu não tinha lavado direito o cabelo. Porque, é, eu não tava conseguindo pentear a raiz do meu cabelo. Tava embolando. Aí, eu peguei e falei, ah, vou lavar. Vou ficar com ele assim, depois eu vou lavar ele de novo e ver como que, se é porque eu não lavei direito. Sabe? Aí, eu lavei três vezes depois. Lavei, passei shampoo três vezes na raiz. Porque, achei que eu tinha feito alguma coisa errada. Então, lavei bem lavado. E aí, quando eu fui pentear meu cabelo, eu vou mostrar pra vocês como é que tá. Olha isso. Tá grudando. Tá grudando meu cabelo. Ó. Não dá pra pentear. Ó. Para, menino! Eu não tô conseguindo pentear meu cabelo. Meu cabelo, parece que eu tô, que eu não passei condicionador nada no meu cabelo. Eu não sei explicar. Não sei se vocês vão entender o que eu quero dizer. Mas, não tá bom. Não ficou bom. Espero que isso saia com o tempo. Porque, esse é o resultado da tinta. Sem falar que eu sinto que ele tá mais seco. Tá ruim. Tá pior do que já tava. Tá muito pior. Porque ele tá, ele tá ruim desde a raiz. Não vai dar pra vocês verem. Mas, é só eu tocando pra sentir. Tá muito tranquilo. Tá muito tranquilo. Então, é isso. Aí, agora, eu vou mostrar pra vocês todo o processo. Tudo que eu fiz. É... Pra vocês verem como é que foi feito. Beijo. Assiste aí o processo. Oi, gente. Hoje eu vim gravar pra vocês uma resenha da Soft Color da Vela. É 743 Louro Acobriado. É essa daqui. Parece, pelo que eu vi na internet, é tipo... É novo. Né? É uma nova capa. Não sei se é uma nova... Se é a mesma coloração. Se é igual. Se é tudo igual. Mas é a nova embalagem. Então, eu vou... Não vou ensinar a pintar o cabelo. Porque vocês já devem saber, tá? É o que eu vou passar pra vocês é o seguinte. Meu cabelol também é meu cabelo. É... Nossa, deve estar fazendo um mau barulho, né? Pra você ver aqui. Por causa do cabelo. É... Meu cabelo, ele é bem grande. Ó. Eu tinha mais cabelo antes. Só que como eu tô amamentando, meu cabelo caiu muito. É... Mas antes eu também só usava uma tinta. Conseguia fazer durar. É... Conseguia fazer uma tinta dar no meu cabelo. Como que eu fazia? É... Eu pintei o meu cabelo. Eu... Eu me desço ele. Não deixo ele seco. Tem gente que pinta o cabelo seco. Eu não pinto. Eu... Eu me desço ele. Eu deixo ele um pouco molhadinho. E aí eu começo a passar. Fica mais fácil de espalhar. E rende muito mais. Eu vou mostrando passo a passo pra vocês. Então... Então... O que eu esqueci de falar pra vocês é que antes de começar eu passo qualquer tipo de creme. Pode ser de pele. Qualquer creme. É... Ao redor. Aqui na testa. No pescoço. Eu passo até aqui onde tá a blusa. Porque eu acabo sujando muito. Então eu passo qualquer creme. Passo na orelha também. E... E mais. Ah tá. Eu começo pintando sempre pela raiz. Mas pela raiz. E no final. Depois eu pego o cabelo todo. E passo a tinta. É... Outra coisa. É... Meu cabelo. Como vocês estão vendo. Eu engravidei. Em... 2019. Em maio de 2019. E desde lá eu não pintei nunca mais o meu cabelo. Tá vendo? E agora meu bebê tá com sete meses. Eu vou pintar com essa tinta. Porque ela não tem amônia. É... Então eu não sei como que vai ficar. Se meu cabelo vai pegar. Como é que vai ser. Eu tô com uma leve intuição de que não vai ficar bem. Não vai ficar bom. Mas eu vou ficar mesmo assim. E vamos ver no que dá. E depois eu mostro o resultado pra vocês. Ó. Então. Meu cabelo vai ficar assim. Tá vendo? Ó. Úmido. Não tá nem... Não tá muito molhado. Mas também não tá seco. É... E é isso. Começo aqui. Eu vou fazendo a raiz toda. Depois eu vou pro comprimento. Então, gente. Esse aqui é o resultado. Do cabelo. Do cabelo. Depois de ter pintado. Então. O que que eu senti? Deu uma pintada aqui, sabe? Mas não... Não sei. Como meio chocolate. Não sei. Aqui deu uma escurecida. Aqui deu uma escurecida. Tá vendo? Ficou tipo um vermelho mais escurecido. Aqui tá mais claro porque tinha uma mecha clara. Mas deu uma escurecida. Tá vendo? Vou cortar essas pontas. Ficou mais uniforme. O cabelo não ficou tanta diferença igual o tábua. E é isso.